Ótima noite pra você, amigo ligado na marca do Pênalti na Fonte TV no 15.1 aqui no Distrito Federal, 5.1 em Goiânia, onde é gerado esse melhor o melhor programa de esportes em mesa redonda, debates esportivos no Brasil Luizinho, o Candangão pega fogo, né? Faltando aí duas rodadas pra fechar o quadrangular semifinal neste domingo temos, olha só, Ceilândia e Brasiliense no Abadião jogo que acontece às 15h30 lá no Maria Abadia em Ceilândia que pode ser uma prévia da final, já que o Brasiliense é o líder com 12 pontos e já está classificado, invicto até agora no campeonato do Candangão já o Ceilândia tem 7 pontos, joga em casa, mas pode confirmar sua classificação até mesmo com a derrota, já que Gama e a equipe do Lusiania se enfrentam no defelê, também no domingo, às 15h. Portanto, é a quinta rodada, vai faltar uma só pra definir essa segunda equipe mas provavelmente vai ficar por aí mesmo, tanto entre Brasiliense e Ceilândia a grande final. A classificação, como eu disse, né? O Brasiliense tem 12 pontos nesse quadrangular semifinal, Ceilândia tem os seus 7 pontos e o Gama tem 3 pontos e o Lusiania apenas 1 pontinho, Luiz. Aí na segunda-feira vamos trazer aqui os classificados prováveis mais um classificado, já que o Brasiliense está classificado. Deve ser, ainda tem chances, né? Ainda tem chance a equipe tanto do Gama como também do Ceilândia e Gama e também até mesmo o Lusiania que tem um pontinho só, tem chance, pode chegar a 7 pontos e se classificar. Portanto, está aí, destaque aqui do Candangão 2021 é a quinta rodada do quadrangular semifinal pegando fogo, faltam poucos faltam só mais 3 rodadas. A terceira já é a grande final no dia 15 no Mané Garrincha. Então, nós, quando chegamos, após o termo da Série D, o Brasiliense sempre manteve o seu elenco e conseguiu trazer vários outros jogadores, fortalecendo ainda mais o grupo. Então, tudo isso agora, depois também da conquista da Copa Verde, deu uma confiança maior ao grupo e o grupo entrou no campeonato sabendo das suas responsabilidades, sabendo das dificuldades que ia encontrar. De fato, é um campeonato que são três fases classificatórias, isso requer uma responsabilidade e uma atenção muito grande. E foi o que nós procuramos o tempo todo colocar isso na cabeça dos jogadores, que eles tivessem esse tipo de responsabilidade para que as coisas acontecessem e saíssem naturalmente. A equipe foi se fortalecendo e a gente foi fazendo os rodízios necessários. Fomos conseguindo os resultados a cada jogo, jogo a jogo, e galgamos as duas primeiras fases e agora estamos na terceira fase. Nos restam ainda três jogos. Então, o bom desenvolvimento e os bons resultados é tudo em função do grupo, que é forte e que tem se revezado constantemente para que os jogadores possam entrar em campo nas suas melhores condições físicas e técnicas. Então, acho que isso aí é importante e o trabalho que toda a comissão tem desenvolvido, a diretoria, entendeu? Então, todo mundo está procurando fazer o seu melhor e a gente tem conseguido lograr os objetivos, esperando sempre que a gente possa conquistar mais resultados para a gente classificar para a grande final.